A Lu na praia pela primeira vez... Calma, moço, eu não acompanho se ela cantar tão rápido assim. Ai, que susto. Cara, tem água, tá quentinho, tá bom? Levanta, levanta, tá forçando o braço dela. Olha, que linda! Olha a mole, dá uma risadinha. Olha, eu adoro uma câmera, sabe?